E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meus Universos E hoje eu tô aqui pra desejar mais um feliz aniversário para mais um amigo meu Bom, o aniversário dele foi ontem, mas ele comentou no meu vídeo E meu vídeo ainda não fez um dia, ou seja, ainda é aniversário dele Então eu quero desejar um feliz aniversário para o Leonan Como é que fala? Como é que é aí o nome dele? É Leonan Micael, eu acho É, o nome dele é Leonan Micael E também, ixi, olha o celular ali Bom, mas enfim, é aniversário dele e também é aniversário de outros Na verdade já foi, mas só que de alguma forma eu esqueci mais Graças àquele calendário ali eu nunca vou me esquecer do aniversário de vocês Infelizmente apareceu propaganda ali Vira a câmera mais pra cá, por favor Aí, obrigado Não, deixa eu ver aqui de quem é mais aniversário que eu esqueci A que achei na lista E o outro que eu infelizmente esqueci Que foi dia 27, que já vai fazer um mês É do Li Li Lin 27 Então, me desculpa aí por esquecer seu aniversário Mas agora eu nunca vou esquecer graças àquele calendário ali Essa é uma cunha, eu não acredito que você esqueceu o aniversário Tô coitado, hein Isso daí já mostra que você tá velho Engraçada, Cruz Bom, e o outro aqui que é pra eu falar feliz aniversário Que na verdade o aniversário dele já foi, mas ele pediu pra mim É o Gilson Relâmpago Macuim, alguma coisa assim É Gilson Macuim Bom, feliz aniversário para você que tá fazendo hoje Que eu esqueci E feliz aniversário pra vocês que Eu esqueci e sinto muito, tá Bom, é isso Se inscreve no canal pra gente chegar nos 500 inscritos logo Que enquanto a gente chegar eu vou poder ter a comunidade Bom, é isso Até mais Valeu e falou Ah, e também pra lembrar Caso eu fico sumido No máximo eu fico dois dias sumidos E um dia sim, um dia não tem vídeo, tá Então, é isso Valeu e falou e até mais Ai Bati a cara